GALERA QUE LUGAR LEGAL E você gostou, Gerdel? Fala pra mim Adorei Adorou? Eu também Eu nunca tinha vindo por esse lado aqui Nossa, muito legal Tem várias moções aqui, galera E tipo uma praia, praias particulares Você olha assim, ó Não é uma calçada É basicamente o caminho pra pessoa chegar na casa dela Que é exclusiva aqui Olha lá Matinhos é uma charmosa cidade litorânea do estado do Paraná E fica localizada a cerca de 110 quilômetros de Curitiba A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do litoral paranaense E oferece belezas naturais e praias deslumbrantes Com um ambiente super recolhedor Galera, a gente tá aqui perto da Praia Mansa de Matinhas Olha como que é legal aqui Que é uma área basicamente que a gente vem pela lateral da pedra ali, ó Aí tem a casa E aqui é uma praia particular Olha lá Os morros lá atrás A cidade é famosa por seu turismo de verão E as praias movimentadas Além disso, a cidade conta com parques, praças e excelente gastronomia Galera, chegando aqui no litoral de Matinhos Vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês Não se fala muito nesse pico Mas a gente veio aqui conhecer Matinhos E eu achei os lugares muito lindos Veja se você concorda comigo Tem várias casas no meio de pedra, gente Muito legal isso aqui Muito bonito Palmeirinhas, né? Ó Que bacana É como se fosse aqui uma praia particular Me falaram que quem morava aqui Era o Ayrton Senna, né? Porque ele era casado com a Adriane Galiceu Eles tinham uma casa por aqui por perto Tinha uma pedra dentro também, ali Por ali por cima Não sei exatamente em qual Vou ver se eu acho essa informação pra vocês Mas estavam morando muito bem Ó galera, tem umas casas muito legais aqui, né não, tia? Meu Deus, eu tô impressionada Tenho que também registrar isso Olha só isso aqui Que beleza, né? É mesmo, viu? Com a rocha dentro Uma rocha natural Vou mostrar pra vocês um pouquinho Cara, a galera não fala muito do litoral do Paraná Mas tem altos lugares incríveis, né? Não, perfeição de Deus Aí você fala assim Deus existe E esse céu aqui, ó O dia de hoje E as plantas E o clima, né? Que é maravilhoso Maravilhoso A gente tá andando É um sol, mas é um sol frio Já deu de ser Eu ainda prefiro essa Do que a da pedra Eita, essa casa tá linda demais No meio do... Olha A galera tá pirando aqui Com as construções de Matins Coisa mais linda Principalmente perto dos morros aqui, viu galera? E aí, mãezinha? É muita lindeza É lindo mesmo, né? É um só lugar É verdade Olha isso Oi, e aí? O que vocês estão achando do lugar aqui? Lindo, lindo demais Lindo demais Praia Mansa Bloqueado pelas ilhas Por aquilo ali E por essa parte aqui Quando a gente leste Então fica bem manso o trabalho E as casas com... Incrível A estrutura das casas A estrutura da cidade, né? Ela tava se informando ali Falando que é super seguro também E tem uma ilha ali, né? Assim, bem paradisia, cara Ali no meio tem uma ilha É, os morrinhos, né? É Olha que legal E eu tô aqui, ó Caminhando com a família Conhecendo esse lugar Nunca tinha conhecido as praias do Paraná, galera Mas eu achei muito legal A gente pegou um dia de sol Meu pai surfou bastante Peguei alguns de mais aí pra vocês E é isso Turtina aqui Vamos aproveitar mais um pouquinho Hoje a cidade abriga uma população De aproximadamente 35 mil habitantes Número que chega a triplicar Durante a alta da temporada Quando os turistas De várias partes do Brasil Visitam as praias de Matinhos Olha, galera Que legal O lugar que a gente tá aqui É Matinhos Olha como o dia tá lindo Ali tem uma orla bem legal Duas faixas de ciclovia Isso é bem importante Galera que gosta de praticar atividade física E o dia tá lindo hoje E o dia tá lindo hoje Com essa vista aqui, né Do apartamento É mais linda ainda Olha lá Chegamos aí na praia de Matinhos O meu pai tá caindo no mar Vamos tentar pegar umas imagens dele Tô conhecendo o Matinhos aqui Pela primeira vez E é famosa aí Pelo Pico de Matinhos Pro ponte de surf Então a gente vai tirar umas imagens Hoje aí O Pico de Matinhos É um dos pontos mais icônicos Do litoral paranaense E é conhecido nacionalmente Entre os amantes do surf O pico se tornou um palco De importantes competições Do surf brasileiro Olha, galera Chegamos aqui no Pico de Matinhos Meu pai e meu tio Tão ali, ó O homem tá indo agora, ó Entrando no mar Uh, tamanho Tinha o André ali em cima Tirando foto Aê Aê, paizão arrebentando A fama internacional do Pico de Matinhos Além de ser um dos melhores Ponte de surf do Brasil Vem ganhando fama também internacional Com suas ondas perfeitas Que quebram principalmente no inverno E atrai surfistas profissionais E amadores Que buscam um local Com boas condições Para treinos E competições Consolidando a cidade Como um dos polos do surf no Brasil Uh, curtiu, curtiu Tome, tome a andar O Pico se tornou um palco De importantes competições Do surf brasileiro Atraindo surfistas De todo o país Em busca de boas ondas E muita adrenalina E essa foi a nossa Surf trip Pela cidade de Matinhos Foi um dia muito divertido Matinhos é um lugar Super legal Pra você ir conhecer Com a família Com a galera Que gosta de surfar Ou simplesmente Curtir uma praia Bacana E super segura A cidade é muito organizada E eu com certeza Voltaria mais vezes Se você gostou desse vlog Aproveita pra deixar o likezão E continuar acompanhando aqui o HDfit Pra mais dicas de lifestyle E vida saudável E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.